E aí é a Kathleen Jenner? Sabe quem é, né? A Kathleen? Vocês sabem? Bom, a parada do mundo não vai saber, né? Tem que saber, né, gente? Chamava Bruce. Bruce Jenner. Bruce, bro, Kathleen, olha, chegando em grande estilo, né? Nossa, gente. Pagou a internet. Guardou tudo pra Anilai, vou ouvir de escapa da Vanity Fair, que eu achei que tá a cara da Jessica Lange. Eu acho que tá a cara da Sigourney Weaver. Ah, não. Tá assim, tá assim. Muito mais Jessica Lange com dois metros de altura, né? Porque afinal o cara era campeão olímpico, agora virou uma diva. Tem gente já falando, gente, ele acabou com a Kris Jenner, que era mulher, tá melhor que ela. Aliás, os memes estão bárbaros. Olha só, a gente escolheu alguns memes pra mostrar pra vocês. Também estão super divertidos. Agora, que loucura, né? O cara realmente virou Kathleen querendo ser uma diva. E com C, não é com K. E já tem o quê? O quê? Me fio no Twitter, Kathleen Jenner. Os Kardashian Jenner, essa semana, são a manchete de jornal. São da eles. Então, a Kathleen, na Planet Fair, capa. Antes teve o anúncio da Kim. Aqui, na capa da Glamour, americana. Tiveram que mudar a edição inteira, né? Pra enfiar a notícia de que ela tava grávida. Eles enfiaram, conseguiram? Nossa! Em cima da hora, tiveram que mudar o texto. Uau. Muito legal. Eu acho, gente, que o Kenny mandou aquelas flores todas pra ela. Porque descobriu que ela tava grávida. No dia das mães, não só porque era dia das mães, porque sabia que ela ia ser mãe de novo. Mas aí, você viu alguma barriguinha ali? Nenhuma. Será que a cinta, que é poderosa, ela ainda não tava? Acho que a cinta é poderosa, ela já tava. Mas também a barriga não pula, assim, de um dia pra noite. Agora, o que pula é o peito. E o peito tava... É que é tanto peito e tanta bunda ali, né? Que a gente nunca nem sabe. Gente, deixa eu contar pra vocês. O papo pipoca ficou fora do ar, porque eu tava na creche. O Jorge tava no Japão. E a hora aqui... Eu tava aqui, gente, sozinha. E não tinha com quem bater papo, né? Fiquei falando com as paredes. No caso, aproveitei pra evitar comer pipoca. Mas a gente já tá de volta. E pra terminar o episódio Kardashian-Jenner, conta das meninas. Saiu hoje, já tava anunciada. Saiu hoje a campanha da Kylie e da Kendall Jenner. A Kendall a gente conheceu na semana passada. Fofa. Fofa. E saiu hoje a coleção dela de Petop Shop. Ou seja, essa é a segunda-feira oficial dos Kardashian-Jenner. Dominando a mídia, tá? Olha, o papo pipoca tá sempre por aqui. Se você quiser que a gente comente sobre alguma coisa, manda sugestões. A gente vai adorar falar, tá? E vem comer pipoca com a gente. Gente, não esquece de comentar, compartilhar com os amigos. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.